A inteligência longe está de construir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Quando nós estamos falando da condição moral dos espíritos, nós temos que entender que aí as coisas se complicam. Em nosso lar, em um dado momento, o Lícius conversando com o André Luiz, ele fala, se não é em nosso lar, é um dos livros da série, que ele fala assim, já observou que lá poucos levitam? Porque lá nós acolhemos espíritos de boa vontade, que nem todos dominam determinadas possibilidades do espírito, mas já são bons, são ordeiros disciplinados. Então, gente, estarmos diante de espíritos extremamente inteligentes não quer dizer que estamos diante de espíritos superiores. Estarmos diante de espíritos bons não quer dizer que estamos diante de espíritos altamente capacitados, altamente inteligentes, altamente instruídos. Mas a moral do espírito é fundamental para o trabalho que se pretende fazer. Pode um espírito ser bom, afável, e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. E como nós precisamos de espíritos moralizados, porque nós precisamos nos moralizar, é com estes que nós vamos procurar nos afinizar, nos sintonizar. Mas, por outro lado, nós temos que aprender a valorizar as oportunidades de ajudar os espíritos. E é comum, às vezes, os espíritos dizerem, vou reencarnar em tal país, mas eu tenho que aprender a essência da caridade e vir passar uma semana com você, ou 15 dias com você. Ele veio a aprender a fazer a caridade, mas a moralidade você tem que induzi-lo também, tem que ser vigilante com relação a isso. Porque é aí que vai fazer com que nós venhamos a desenvolver, em nós e no espírito, consciência de responsabilidade coletiva, consciência de responsabilidade social, consciência de respeito pelo dinheiro do outro, consciência de respeito pelas posses do outro, consciência de respeito pelas possibilidades de cada um, mas, acima de tudo, desenvolvermos, em nós e no espírito que está convivendo conosco, todas as possibilidades de realizações do bem. O compromisso é coletivo, é de todos nós. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na Terra foi sábio, em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico. Entretanto, nem sempre é o que se dá. Já falamos isso em estudo recente, anterior. Então, o espírito, aqui na Terra, ele tem uma determinada profissão, e aí, aqui na Terra, a pessoa acha uma sumidade. Mas, quando ele chega no plano espiritual, ele não procurou se espiritualizar, ele está confuso. Ele não procurou se espiritualizar, ele está com a série de limitações e dificuldades. E aí é que vem o momento do espírito se aperfeiçoar para melhorar a si mesmo, que ele tem a se espiritualizar para buscar se aperfeiçoar. É comum que nós tenhamos as nossas disposições, é comum que nós tenhamos as nossas intenções, e elas não são tão boas do ponto de vista espírita. Mas nós tentamos camuflar aquelas situações, aquelas nossas tendências. E como espírito, aí as coisas ficam mais complicadas. E muitas das vezes, a pessoa que tinha uma certa especialidade, era um grande sábio em uma área, ao chegar no mundo espiritual, tudo aquilo que ele ensinava não tem utilidade no mundo dos espíritos. Há já visto, o André Luiz chega em nosso lar, quando ele resolve trabalhar, ele vai para uma área, uma câmara de regeneração, onde recebia os espíritos recém-chegados ao umbral, e ele, mesmo tendo sendo médico na Terra, ele não sabia nem ser enfermeiro. Então, ele teve que ser faxineiro para começar a trabalhar. Isso é uma lição que nós temos, que os títulos da Terra são efêmeros, pouco valem no mundo dos espíritos. Então, o que vale, vai contar mesmo, é a moralidade. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. E aí, os espíritos querem trabalhar, querem intuir, querem impor aquelas ideias que ele tinha aqui na Terra. E nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai dar certo. Então, quando o espírito está recém-desencarnado, ele tem que procurar entender um conjunto de fatores que é limitante para o espírito e também para os médios que vão recebê-los. Faz-se, então, necessário que cada um de nós estejamos vigilantes e tenhamos a caridade de receber aquele espírito recém-desencarnado e sabermos conversar com ele dentro dos princípios estabelecidos por Kardec com firmeza, mas com carinho, com respeito, mas sem nos deixar levar por determinadas informações só porque ele falou e ele era uma sumidade. Então, nós temos que ter os devidos cuidados. Com o espírito recém-desencarnado que detinha na Terra conhecimentos considerados privilegiados. Pode, pois, acontecer que sob a influência das ideias que exposavam em vida e das quais fizeram para ser um título de glória vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentando, não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Então, gente, olha, veja bem, o espírito tem influência das ideias que ele exposava aqui na Terra quando estava em vida e que isso foi para ele um título de glória. mas ele, ao desencarnar, ele vê com menos clareza do que supomos. Ele ainda está limitado pelos princípios e regras da matéria e ainda está preso àqueles conceitos que ele tinha. Ele ainda não se aperfeiçoou. Ele ainda não procurou se instruir no mundo espiritual para trazer aperfeiçoamento daquelas ideias que ele tinha que, às vezes, quando ele tentar fazer um estudo para aperfeiçoá-las no plano espiritual, ele tem que jogar tudo fora e começar a fazer tudo de novo. São situações delicadas que nós temos que parar para pensar. Não é pelo título daquele espírito que nós vamos nos deixar levar pelas informações que ele quer passar para nós. Por exemplo, pessoas da área médica desencarnam, quer passar as informações tal qual era aqui na Terra a profissão que ele exerceu. Mas, do ponto de vista espiritual, aquilo ali ainda está muito frágil, está muito falho. Ele tem que procurar fazer novos aperfeiçoamentos no mundo espiritual para trazer informações que, às vezes, vão ser diametralmente contrário àquilo que ele acreditava aqui na Terra. Faz parte do processo de aperfeiçoamento do espírito. Se instruir, se aperfeiçoar, inclusive naquelas técnicas, naquelas ciências que ele dominava. dizemos apenas que o fato se dá é que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade como espíritos. Já comentamos isso aqui antes. A ciência que ele dominava, o conhecimento que ele tinha entre os humanos, não vai fazer que ele seja um espírito infalível ou que ele seja realmente um espírito moralizado, um espírito bom. O que vai fazer isso é o conjunto de mensagens que ele vai passar que esteja dentro do crivo da razão, da lógica, da ética e daquilo que realmente dá certo, daquilo que realmente convém. Por isso, que ao observarmos a natureza em todo o seu esplendor, só tem uma forma de nós entendermos por que que existem tantas coisas diferentes, tantas nuances de variedade de plantas, de animais, de aves, de peixes, de seres e tantas personalidades humanas. Porque Deus criou tudo para um processo de aperfeiçoamento. Assim como os vegetais vão passando pelos seus processos de aperfeiçoamento que são inerentes aos vegetais, dos animais, processo de aperfeiçoamento inerente aos animais, os seres humanos passam por processo de aperfeiçoamento inerente aos seres humanos. Com isso, convivemos com pessoas boas, com pessoas ruins, com pessoas mal-intencionadas, com pessoas preguiçosas. E essas pessoas um dia desencarnam e serão elas que irão comunicar-se como espíritos. E é por isso que nós temos que ter todos esses cuidados. Não nos deixarmos enganar, não nos deixarmos nos levar por tais situações, por tais mensagens, por essa ou aquela condição que o Espírito queira passar, querendo nos mostrar que era uma coisa que às vezes eles não são. que Jesus abençoe nossos lares, abençoe nossos familiares, nossos amigos, porque todos nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus merecemos um caminho iluminado de bênçãos e de paz, mas para isso nós temos que aprender a fazer a caridade, aprender a respeitar as regras sociais e aprendermos acima de tudo a pensar coletivamente. Muitas bênçãos de paz e de iluminação para todos nós. Muitos